No próximo domingo, Madre Teresa de Calcutá se tornará santa. Por isso, a nossa equipe em Roma conversou com um padre que conviveu com ela e a conheceu bem de perto. Ele foi postulador dos processos de beatificação e de canonização. Padre Brian conviveu com ela até sua morte em 1997. Viu de perto todas as suas virtudes, mas destaca a fé de Madre Teresa. Uma fé pura, heróica. Quando ela saiu da Índia e conheceu a pobreza no Ocidente, descobriu que a maior pobreza é não ser amado, não ser aceito. Era se sentir sozinho. E ela experimentava isso na sua própria vida. Postulador de sua causa de canonização, o sacerdote canadense conta como conheceu Madre Teresa quando tinha 20 anos. A primeira vez que a vi foi aqui em Roma, porque minha irmã estava para entrar no noviciado, com as irmãs de Madre Teresa. Depois da missa, quando meus pais e eu estávamos para sair, nos saudamos e ela disse, gostaria de colocar uma cruz também em você. Eu era muito jovem. Fiquei impressionado e nem consegui falar nada. Um dia depois, dei minha resposta e em três meses estava em Roma. Assim, Padre Brian se tornou seguidor de Madre Teresa. Testemunhou as virtudes que fizeram dela mais que o prêmio Nobel. Uma santa. Ela era uma pessoa muito concreta, prática e materna. Perguntei a ele se ela era também exigente. Ele disse que sim, mas era firme, com amor. Em Roma, em 1970, a religiosa fundou a primeira casa das irmãs da caridade na Europa e a segunda fora da Índia. Um lugar simples onde pudemos nos emocionar entrando na capela onde Madre Teresa rezava. Ao lado da cruz a frase, tenho sede, que ela sentiu ressoar em seu coração quando tinha 36 anos. Um pedido de Jesus que se atualizava no rosto dos pobres, que viviam em Calcutá. Aqui vemos o cantinho onde ela rezava e o quarto onde dormia quando vinha a Roma. E a ternura de Madre Teresa continua a amparar quem mais precisa. Estamos em frente à Casa Dom de Maria. Ela está em território Vaticano e foi fundada em 1988 por João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá. Aqui, todos os dias, as irmãs da caridade oferecem alimentos aos que mais necessitam e leitos e cuidados médicos às mulheres que precisam. Um sinal de que o carisma de Madre Teresa é atual e de que seu exemplo pode ser seguido nos dias de hoje. Uma vez ela disse, não precisa ir a Calcutá para encontrar os pobres. Olhem onde estão, talvez na própria família, sua própria comunidade. Quem precisa de um sorriso, um gesto pequeno, ordinário. Porém, como dizia, coisas ordinárias, porém com um amor extraordinário. Esse é o nosso desafio. Fazer tudo com amor a Jesus. Com amor a Jesus.